Salve, salve galera, bom dia, estamos aqui na Queda Livre E vamos falar agora com o Eduardo, Eduardo L Eduardo L, o que que é Eduardo L? Lopes, e aí Eduardo, beleza brother? Tranquilo, cagaço total Cagaço total, deixa eu ver a mão, foi assim Tá tranquilo, brother, não tá tremendo muito não Seguinte, irmão, lembra tudo que a gente treinou? Então tá bom, nós vamos sair a quatro quilômetros de altura Em colisão com a rota da terra Beleza? Só tranquilizar, né? Não, tranquilo, a duzentos por hora Mas Tá tranquilizando o rosto Traz o navião E treinando a cura, tá vendo, tá? Beleza Bora 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 Olha aqui pra direita Muito obrigado, amargada Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau. Tchau. Caralho. Caralho. Conta pra mim, moleque. Nossa, é muita adrenalina. Fácil pra cá, pessoal. É agora, não tem como contar. Valeu a pena ou não? Valeu. Parabéns, brother. Parabéns mesmo. Recomenda? Recomendo, com certeza. Galera, faça que nem o Eduardo. Sai da tua casa, tira a bunda do sofá e vem pra queda livre. Aê, moleque. Tchau. 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 Tchau.